Digimon Ghost Game estreia dia 13 de outubro de 2021 com uma promessa, ou pelo menos uma expectativa criada por boa parte dos fãs de ser uma série de Digimon que vai entregar aquilo que a gente tanto gosta de ver nesse anime. Então, continua esse vídeo pra você ver 5 motivos pelos quais você deve assistir Digimon Ghost Game baseado no que a gente já sabe desse anime. Olá, meus queridos, eu sou a Avlon das Páginas Avlon Geek. Não esquece só que você pode contribuir com o canal e me mostrar que você gosta que eu fale de Digimon aqui, deixando o seu like. Super convidado a se inscrever se ainda não é inscrito. Bom, se você não tá sabendo, Digimon Ghost Game foi anunciado como um anime que vai estrear no dia 3 de outubro. O primeiro motivo é justamente a trama e a pegada, digamos assim, que os produtores quiseram dar pra esse anime. Ele foi dito como sendo um anime que vai ter um ambiente um pouco mais voltado ao terror do que normalmente é Digimon. E bom, eu não espero que esse anime vá ser uma pegada de terror mesmo, mas pelo menos a aparição dos Digimons promete não ser tão amistosa e nem tão inofensiva como foi em algumas temporadas. Isso, inclusive, pra vocês entenderem um pouquinho mais, porque a gente tá falando de uma história que vai se passar em um futuro não muito distante, onde hologramas são muito mais comuns do que na nossa realidade. E ao longo da cidade e nos locais, esses hologramas podem ser vistos pelas pessoas comuns, porém alguns deles apenas por pessoas específicas. E estes são chamados de fantasmas hologramas. Aí o nome Ghost Game. Essas criaturas são responsáveis por vários incidentes, como, por exemplo, roubar o tempo de pessoas, como a gente vai descobrir no primeiro episódio, já com a presença do Digimon Clockmon, são a maneira como os Digimons vão ser apresentados pra gente. E não apenas isso, mas eu já vou fazer uma associação que talvez alguns de vocês, fãs de videogame, saibam. Digimon Cyber Slut. Pelo menos a primeira temporada, o primeiro game, tem essa história sendo introduzida, que são justamente fantasmas na rede digital, hologramas fantasmagóricos. Algo muito semelhante ao que parece que vai ser aproveitado aqui. Inclusive, já antecipo pra vocês que, ao longo desses cinco motivos pra gente assistir Ghost Game, eu vou listar várias coisas que são muito semelhantes a outros produtos, sejam animes ou jogos, da franquia Digimon. Inclusive, foi nos prometido que a relação dos Digimons com os humanos não vai ser nem um pouco parecida com o que a gente já viu em outros Digimons. Vocês vão entender um pouquinho lá no último ponto do vídeo, mas eu já antecipo porque isso tá relacionado também com esse plot um pouco mais assustador que eles nos prometeram. O segundo ponto que nos deixa animados a assistir Ghost Game e que promete muito é justamente o trio de protagonistas. Eu não vou falar da personalidade deles propriamente dita aqui, mas sim pelo número de personagens. Nós temos, por enquanto, apenas três protagonistas, três Digi escolhidos, se é que eles podem ser chamados assim neste anime. E, bom, três não é apenas um número de sorte, mas também é um número de sucesso, se a gente lembra do querido Digimon Tamers. Eu fiz, inclusive, uma associação de vários pontos de Ghost Game. Vou deixar o vídeo aqui no card pra vocês darem uma olhada do porquê que eu entendo que Digimon Tamers é uma grande inspiração pra Ghost Game. Eu entendo que a gente pode ficar feliz com o número de três protagonistas pelo fato de que nós teremos, muito provavelmente, tempo de desenvolvimento suficiente pra cada um. É claro que vocês que assistiram vários animes de Digimon vão poder opinar aí nos comentários sobre qual vocês acham que foi o anime que teve melhor desenvolvimento de personagens, quando a gente fala, pelo menos, de protagonistas, sem contar aqueles Digi escolhidos que chegam depois e aparecem de vez em quando. Mas Digimon Tamers, assim como alguns outros, próprio Frontier, eu acredito que fez isso muito bem, Savers, por terem um número menor de Digi escolhidos, conseguiu desenvolvê-los de uma maneira, digamos, mais eficiente. Mas isso não é regra. Nós temos aí 0.2 pra provar que você pode ter poucos protagonistas e mesmo assim não conseguir desenvolvê-los muito bem. E temos também Digimon Adventure, clássico, não o reboot. O clássico, pra nos mostrar que você consegue equilibrar oito protagonistas. Então, pelo menos, a primeiro momento, ter três protagonistas é um ponto positivo de que a gente não vai ter vários personagens brigando por momentos de atenção, como a gente viu ali no reboot, que foi um pouquinho complicado dar foco pra todos, o próprio Digimon Adventure 3. Terceiro ponto, e agora sim a gente vai falar da personalidade dos Digi escolhidos. Vamos começar pelo protagonista, obviamente, que é ninguém menos do que Hiro Amanokawa. Ele se demonstra alguém bastante confiável, curioso e que nunca recusa um pedido de seus amigos. Ele acaba sendo introduzido nessa trama toda após mudar de escola e o seu pai desaparecer, deixando pra ele um objeto que será o Digivice da vez que nós vamos conversar ainda nesse vídeo, e é então que ele conhece o seu parceiro Gamamon. Nós temos também a protagonista feminina da vez, que é ninguém menos do que Ruli Tsukuyono. Esta jovem, que é bastante popular nas redes sociais, também é um pouquinho intrometida, digamos assim, e é uma ótima pianista. Temos, por fim, o último protagonista masculino desse trio, que é Kiyoshiro Higashimitarai. Este jovem, que embora seja um gênio, assim como nós sabemos que costumam fazer em Digimon, tem sempre o protagonista bastante perseverante, confiante, nós temos um rival que normalmente é um gênio, muito inteligente. Este, inclusive, já é graduado numa escola americana, muito educado, mas ele tem um ponto que o torna diferente de todos. Ele é um covarde. Ah, Valor, mas por que a personalidade desses protagonistas deve ser um ponto pra gente assistir Digimon Ghost Game? Bom, ao mesmo tempo que pode parecer um pouquinho repetitivo essa ideia de um parente sumindo e deixando um Digivice para um jovem junto com um Digimon, ou então até mesmo um gênio muito estudioso e uma menina que é bastante famosa na internet, também se mostram pontos diferentes. Como o fato de nós termos um gênio bastante covarde em uma história que promete ter um tom um pouco mais assustador, ou até mesmo uma jovem bem diferente do que a gente estava acostumado, por exemplo, com a Ruki, lá em Digimon Tamers, e o protagonista, que, embora seja bastante confiável, parece ser bem ingênuo, trazendo ali uma possibilidade de uma mistura de protagonistas, não tanto de personalidade fortes, mas talvez alguém um pouco mais sensível, como aconteceu com Takato e com o próprio Haru de Digimon Universe. Quarto ponto, e nós vamos falar justamente dos Digivices da era atual, e são justamente os Vital Braceletes. Para quem não conhece esse produto, eu já expliquei no outro vídeo, não vou entrar muito em detalhes aqui, mas é um produto que existe atualmente, ele é vendido para os fãs de Digimon, e ele nos traz algumas possibilidades dentro da história, como o fato de que utilizando os Jim Cards, que são uma espécie de chips, parecido até com o que a gente viu lá em Digimon Cross Wars, pode trazer Digimons e também Digievoluções diferentes. Será que a gente vai ter as linhas evolutivas, que são extremamente ramificadas em Digimon, sendo exploradas no anime? Principalmente porque ele tem uma série de funções, inclusive ele está bastante associado, como ligando as atividades físicas do seu Digi escolhido, com o Digimon, e consequentemente influenciando na linha evolutiva. Então, pode ser que semelhante com as emoções, que em Digimon Adventure acabavam causando evoluções, diferentes nos Digimons, aqui talvez o Digi escolhido esteja tão ligado com o Digimon, ao ponto de que o seu vital bracelete interfira também na linha evolutiva. A gente vai descobrir. Por fim, o quinto e último ponto são justamente os Digimons. Como protagonista, nós temos o Digimon Gamamon, que é bastante curioso, ele gosta de morder tudo, um nível criança que evolui de Kurimon para Gurimon e finalmente Gamamon, inclusive já teve a silhueta da sua forma campeã divulgada, e aí surgiram vários memes na internet que parece o Yugi, mas também é importante observar que este Digimon, ele gosta muito de chocolate. Me lembrando um pouquinho o Gatimon, com as suas bolachas lá em Digimon Universe, como também o fato de que os spikes, os espinhos nas costas dele, conseguem se transformar em asas. É um Digimon único e que eu tenho grandes expectativas, ele parece bastante interessante, e estou curioso para ver o resto da sua linha evolutiva. Inclusive, como vocês vão ver nos próximos dois, a linha evolutiva desses Digimons parece muito bem feita, me lembra muito a linha evolutiva dos Digimons de Digimon Tamers. Talvez pelo fato de que este Digimon, Gamamon, é o segundo Digimon protagonista do atributo vírus, junto com Gilmon. Os outros todos não eram atributo vírus, então eu já tenho grandes expectativas de que esse Gamamon seja tão carismático quanto o Gilmon era. O próximo, e vocês viram no vídeo de comparação com Tamers, que me faz pensar muito na Renamon, que tinha um aspecto fisicamente maior do que os Digimons no nível criança, é Angoramon, que também é bem grande, embora esteja também no nível criança. Ele evolui das formas Baby-1, Pionmon, para Bossamon, e finalmente alcança a forma de Angoramon. Esse Digimon, ele tem grandes orelhas, inclusive é capaz de voar com elas. Terremon, por acaso você tem um primo um pouquinho mais gordinho? Pois esse Digimon Coelho gosta muito também de ouvir Aruli tocar piano, e ele tem uma personalidade bastante madura. É, não é nada mais do que um grande Digimon Coelho, que pode acabar conquistando os nossos corações, a gente vai descobrir. E por fim, a parceira que gosta de assustar o seu Digi escolhido medroso, é Jellymon. Ela que evolui das formas de Puyomon para Puyo-Iomon, e finalmente alcançando a forma criança de Jellymon, é um Digimon molusco, com uma cabeça bastante mole, que consegue deslizar pelas paredes, e que tem bastante interesse nas atividades humanas. Embora a gente ainda não tenha muito das linhas evolutivas, eu acredito que esses Digimons são bastante carismáticos. Além desses Digimons, a gente já sabe que outros vários vão ser aproveitados, como o Mumimon, o próprio Clockmon, pelo menos como, digamos, vilões dos primeiros episódios, oponentes a serem vencidos. E o mais importante, que eu falei para vocês no começo do vídeo, relacionado à trama. Os Digimons já nos foram prometidos como sendo tratados aqui, como verdadeiros Yokais. Ou seja, eles vão ser criaturas que, por muitas vezes, vão ter conflitos com os humanos, e os seus interesses vão acabar chocando-se com os interesses dos humanos. Ou seja, a gente vai ver, basicamente, um anime de Yokais, onde humanos vão ter que enfrentar Yokais, os Yokais vão ter que se enfrentar, mas são Yokais tecnológicos, que vivem em um mundo digital. Isso é muito interessante, principalmente pelo fato de que eles vão invadir o nosso mundo por meio dos hologramas, se tornando esses hologramas fantasmas. Meus queridos, é o que eu tenho a dizer para vocês. Eu espero que vocês gostem de Ghost Gaming e voltem aqui para contar para mim se vocês já assistiram e se gostaram ou não, porque eu pretendo falar um pouquinho mais desse anime aqui. Muito obrigado por tudo, um grande abraço e até mais!